Nunca imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Entrou no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti por você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti por você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Bacana pessoal Estamos juntos novamente Martins e Campos É isso aí O fenômeno Os fenômenos do breganejo É Quem nos indicou Quem mandou pra gente Foi nosso amigo Daulano Ferreira Divulgações Fez a foto arte Vamos fazer o bus aí Eles são da cidade de Belém Belém do Alagoas É isso aí Só que eu não tenho a cidade Então nós vamos fazer aqui Divisa de Minas Gerais Com Rio de Janeiro Mesmo tá Itatiaia E tamo junto Itaipava É alguma coisa E vamos ali Sentindo ali Juízo de fora Por ali Tá Hoje já estamos Por esse lado Agora se atingir Três mil Visualizações Nós vamos pra carreta E na carreta Nós vai lá pro lado De Maceió Alagoas Tá bom Abraço aí pra nossos amigos Também Canal Nostáutico Rony de Souza Luiz Cristóbal Filho do Júnior E todos nossos amigos aí Que estão aí Fábio Silva Divulgações Ranieri Divulgações E manda abraço também Pros nossos amigos Da nossa live Nossa live começa À 19h Na carreta Viu pessoal É E vai ser assim Às 19h No outro canal Vou deixar na descrição Aqui pra vocês Irm lá Tá É Todo dia À 19h Começa Manda abraço aí Pra todos Nossos amigos Maria Toda aquela turma lá Que está lá Com a gente lá Tá bom É 19h Começa E vocês são todos convidados Maria Tem João José Joselita Wanderlei Toda essa turma bacana Solta mais uma aí Vamos que vamos Tem um Tem um vendaval Tatuado Com a marca da paixão O vento trouxe o nosso amor Como a onda Que nos contagionou Invadindo o meu coração Com seu amor O meu corpo O meu corpo sente falta do seu calor Vem meu amor O meu corpo sente falta do seu calor Vem meu amor O vento trouxe o nosso amor Como a onda Que nos contagia o nosso amor Que nos contagia o nosso amor Que nos contagia o nosso amor Invadindo o meu coração Que nos contagia o nosso amor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Não é feitiço que causou tudo isso Entre eu e você Eu existo, você precisa saber Eu não vou querer você Não adianta insistir Foi escrito o fim O que você quer de mim Não vai poder conseguir Quem maltrata Um dia pode pagar Eu posso até perdoar Tudo o que você me fez Hoje sou feliz Sonhei e tenho o que queria Tchau, tchau, amor Tchau, tchau, amor Tchau, tchau, amor Tchau, tchau, amor Eu existo Você precisa saber Eu não vou querer você Não adianta insistir Foi escrito o fim O que você quer de mim Não vai poder conseguir Quem maltrata Um dia pode pagar Eu posso até perdoar Tudo o que você quer de mim Tudo o que você me fez Hoje sou feliz Sonhei e tenho o que queria Tchau, 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 amor 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 Sonhei com você Foi um momento lindo Que envolveu nós dois Ao passar do tempo Se tornou real O meu sonho se realizou Ficando com você Os seus olhos já me avisaram Com o brilho do olhar Não precisa esconder Porque eu já percebi Quando a gente nasce O destino Deus já marcou Vem o bem Vem o mal O lado bom foi seu amor Foi seu amor Foi seu amor O nosso amor nasceu De um sonho e de um olhar Ninguém pode mudar Vamos deixar acontecer Acontecer Deixar acontecer O nosso amor nasceu De um sonho e de um olhar Ninguém pode mudar Ninguém pode mudar Vamos deixar acontecer Acontecer Deixar acontecer De um sonho e de um olhar Ótimo Martins e Campos Os fenômenos do breganejo É isso aí Vamos ficando por aqui Se atingir a pontuação 3 mil visualizações Em menos de 10 dias Vamos para a carreta Na nossa live Aquele chat love bacana Abraço para todo mundo Estamos juntos Valeu